A manhã de domingo começou movimentada na igreja Pão da Vida no bairro Belo Horizonte. Os irmãos se reuniram para participar de mais uma ação social organizada pelo projeto Amor em Ação. A ação social é algo gratificante, é mostrar às pessoas o amor de Deus para com todos eles. E eu quero agradecer primeiramente ao Senhor nessa manhã, porque a gente vê no rosto de cada um a alegria por receber aqui, principalmente um abraço, porque quando chega a gente já recebe, já acolhe com um abraço. E depois cada um vai receber aqui a sua roupa, o seu calçado, as crianças recebendo o seu brinquedo. E é maravilhoso, é gratificante. É só agradecer de fato ao Senhor e a todos que participam, colaboram nesse projeto Resgatando Vidas, que faz dois meses que a gente vem trabalhando e já tivemos um resultado de nove vidas aceitando Jesus como Salvador. Isso não tem preço, né? É só mesmo gratidão. E eu quero também agradecer a ação, a Amor em Ação, esse projeto Amor em Ação, que sempre está nos apoiando nesse projeto. Nosso pastor Chico Chagas, a nossa pastora Jossanete, né? A todos que contribuem com essa linda obra, né? Porque se não fosse você também que está aí nos assistindo, nada disso estaria acontecendo. Os irmãos aqui da nossa congregação, que Deus abençoe a todos. Só alegria, meu irmão. Não tenho outra coisa a não ser muito obrigada, Senhor. Amém. Diversos serviços foram oferecidos aos irmãos do bairro. Corte de cabelo, design de sobrancelha e cuidados com a saúde. Cada detalhe pensado para acolher a comunidade. Além dos serviços, a Ação Social também distribuiu roupas, calçados, brinquedos para as crianças e leite diretamente da Fazenda do Pai. Todos foram recebidos com um delicioso café da manhã, alimentando também o espírito através de momentos especiais de oração e reflexão. E quando eu estou lá, né, Pina, deixo uma palavra, eu vou lá no YouTube, até mesmo no Facebook, deixo, o Deus te usa grandemente falar comigo. Eu digo, um dia eu conheço ela, vou dar um abraço e vou dizer que ela foi canal de beijo da minha vida. Amém. Vai me dar esse abraço. Pois, Alinda, nós estamos vivendo aqui no Pão da Vida do Belo Horizonte, junto com essa ação, né, aonde vidas estão rendidas aos pés de Jesus, vidas são alcançadas através de distribuições de leite, distribuições de roupas e também alcançadas através de orações e também manifestos no meio da rua, né. Se aquela vida que passou aqui pedindo oração pela sua esposa já foi válida essa ação, só pela vida dessa pessoa, né, e nós queremos que muito mais tem o Senhor para fazer na nossa vida e na vida daqueles que todos que creem. Amém. Com o apoio e carinho de voluntários e irmãos que colaboram com essa obra, seguimos levando esperança em cada lugar que passamos. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, para mim, é uma alegria, uma satisfação participar desse evento aqui maravilhoso, né, que Jesus tem nos proporcionado nesse dia, né. Isso aqui é um verdadeiro evangelismo, né. Estamos aqui no Atlix, aqui, parando, entregando picolé, evangelizando o pessoal, convidando para o culto à noite. É só bênção, meu irmão. É só vitória. Tem gente aqui que para porque acha bonito aqui a juventude trabalhando. Tem gente que vem aqui precisando de uma oração e a gente faz a oração aqui e abençoa a vida dessa pessoa que está precisando, né. E é só vitória. E é só vitória. Você pode também ser um colaborador desse projeto de amor e nos ajudar nessa missão de transformar vidas, fazendo o que Jesus nos ensinou, ajudar e servir o próximo. Igreja Pão da Vida, a igreja do amor, uma família para pertencer.